Por isso que existe os movimentos dos Redpill, por causa de Danuncas, assim, da Nicole, que dá força pra esses movimentos aí, pra essa cringice. Daí passa que toda mulher é desse jeito, ou que todo homem é galinha. Redpill, 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 Redpill é o c******. Pois é, a que ponto nós chegamos? Recentemente eu recebi vários comentários sobre um tal de Ocabone, muitos pedindo um vídeo sobre ele porque eu mesmo estava falando mal da Escarlate. Beleza, fui lá verificar, achei o vídeo, assisti, fiz as minhas anotações, até aí beleza. Mas logo em seguida coloquei o termo Redpill na procura do YouTube, e pra minha surpresa, dedicara com isso. Um avalanche de vídeos e mais vídeos zoando a tal da Escarlate. Um tal de Luiz Diverso, Thiago Santinelli, Orochim, Nerd Sedutor, Super Xandão, até Larissa Lencar e o Marcos Lacerda estavam falando mal da gente. Mas por que isso está acontecendo? Como é que a sociedade vê a esfera masculina? Eles estão certos no que falam? Há alguma coisa que a gente pode fazer pra evitar isso? Pra tentar responder essas questões, primeiramente eu vou dar uma passada como é que a gente está na mídia. Depois eu vou passar alguns portes desses criadores pra ver o que é que eles estão falando. Se eles estão certos, se eles estão errados. Depois a gente tenta chegar no cerne do problema. Por que a gente está errando? Como é que a gente dá brecha pra isso? E as possíveis soluções pra esse dilema. Então, como vocês podem ver, só dando uma passada no Google já dá pra avaliar que não estamos sendo bem vistos. Daria pra fazer vídeos e mais vídeos tentando refutar o que dizem. Até porque a maioria das matérias é bem rasa e não tentam sequer entender os conceitos mais a fundo. Bom, como eu não vou abrir cada um desses links, eu vou deixar pra falar do porquê no final. Então vamos passar logo pros portes dos projetos de comediantes. Antes de começar, eu só quero falar o seguinte. Eu separei três portes. Dois deles são de caras que realmente é um nicho. É o nicho da zoeira, é o nicho da bobeira, é youtuber de criança. Projetos de comediantes que simplesmente fazem zoação com os caras mais infantes da internet. Eu separei a Larissa Lecar por último porque ela não é comediante. Ela é uma pessoa mais séria que pontuou algumas coisas um pouco mais interessantes pra gente debater. Então eu vou passar os dois criadores primeiro. Depois a gente fala da Larissa. Tipo, eu não vejo você no meio desses caras ou no meio de pessoas que você conversa e um querendo falar a respeito do que seria ser sucesso envolvendo mulher, tá ligado? Ah não. Que isso, que isso, pô. Tipo, o que é sucesso pra esses caras que são fodas? Cara, casamento. Você sabe o que é isso? Um casamento feliz é um... Pô, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa é você ficar igual um adolescente mental falando... Porque eu peguei, beijei na boca, beijei na balada. Agora, um casamento feliz não é um sucesso? Por que que não é um sucesso? Um bom relacionamento, né? Pô, pelo amor de Deus, cara. Isso é um sucesso até demais. Caras que hoje têm resultados acima da média, tá ligado? Eu não vejo mulher entrando na equação. Que isso, cara? Que essa força? Que que você tá falando, mano? Então, por que que pro cara de, entre aspas, milhões de aspas aí, baixo valor, o cara mediano, mulher tem que ser um fator... Isso não entra na minha cabeça, velho. Cada um chora pra eu sentir saudade. Não, até aí você falou assim, a mulher não entra na equação. Eu acho que a mulher entra na equação. Ô, Leandro Twin! Ô, Leandro Twin! Dá um jeito aí, mano! Mas ela não é a equação. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, eu tenho muito orgulho de namorar uma pessoa que eu admiro, que eu amo. Agora quebrou as pernas, cara. Eu acho, sabe, sensacional. E a mulher que eu mais gostei na minha vida. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu tenho muito feliz disso. Pois é, rapaziada. Olha só. Essa é a situação que acontece. A ser de luz não é o propósito da sua vida. Ela não é o motivador de você chegar nas suas coisas. Não. Mas ela, como o rapaz falou, faz parte da equação. São pilares de sucesso na sua vida. O pilar financeiro, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua carreira. E, dentro da esfera masculina, falamos de quê? De relacionamento. Então, nada mais justo que o pilar de relacionamento da sua vida seja um pilar de sucesso com uma mulher que agregue na sua vida. Por que não? Ela não é o guia principal. Ela não é o pilar principal. Ela é um dos pilares. Nada mais justo que você estar com a sua carreira em dia, sua saúde física e mental, suas finanças, seu aspecto social, sua família e tudo mais. E relacionamentos também. Todos eles. Agora, o Tiago, que é um macho alfa de verdade, que tá aí na internet ensinando as pessoas como ser um macho fodão, cheio de atitude, vamos dar uma olhadinha no que ele fez na hora que ele se encontrou com essa mulher. Vamos lá. Você acha que é a parte mais chatinha, eu acho, né? É. Aí chegou a hora de beijar a mulher e olha o que ele fala. É a parte mais chatinha, né? Ah, meu Deus, caralho. Olha o clima, olha a cara da mulher pra ele, assim. É realmente, mas se é chato pra tu, imagina pra mim que eu vou ter que beijar essa boca de caçapa de sinuca aí. Vamos lá, vamos ver o nosso campeão em ação, vamos lá. Ó, vou fazer uma coisa, então. Não, eu quero saber. Assim, ó. A gente vai dar um selinho. E aí, se for legal, a gente beija. Se não for, tá tudo certo. A gente vai só conversar e ok. O selinho não mata ninguém. Que porra é essa, meu amigo? Que merda é essa? Ah, velho, caralho. Tu tá na quinta série, bicho. Na quinta série, tu tá. Meia quinta série. Pô, Tiagão, olha só. Brincadeiras à parte, pra chegar numa mulher não tem regrinha. Não começa a falar demais, não. Eu não sou pua, não sou artista de sedução. Mas, cara, se eu vou chegar numa mulher, eu vou chegar na ideia ali, criar tensão sensual, por assim dizer. E chegar chegando. Não vou ficar botando regra de, eu vou dar um selinho. Aí depois eu vou fazer isso. Aí se for legal, se não sei o quê, aquebra o clima do negócio. Então, o cara tá brincando de uma situação que o Tiago realmente ficou, né, meio sem graça ali, né, no holofote do programa da Netflix. O grande pilar da teoria Red Pill é o que eles chamam de profano feminino. Não, esse não é um pilar, o grande pilar. Isso é simplesmente uma nomenclatura. Nós temos o sagrado feminino, pra aqueles que entendem que há, sim, características de seres de luz que podem agregar na nossa vida. Isso a gente chamaria de sagrado. E tem o profano feminino. Que são as características que não vão agregar, e, portanto, você não deve colar com uma sede de luz que tem esse tipo de característica. Dentro dessa teoria do profano feminino, está a hipergamia feminina. Essa teoria que abrange o profano feminino, e fala da hipergamia feminina, afirma que todas as mulheres estão sempre buscando o melhor parceiro possível dentro do contexto que ela está. O mais forte, o mais provedor, o mais, segundo eles, alfa. E essa, basicamente, seria a pílula vermelha. Seria a realidade dura da vida. Não seria necessariamente a pílula vermelha simplesmente pergamia. Tem muitos outros conceitos e ideias por aí. Mas vamos lá, continuamos. O homem precisa ter consciência dessa realidade, esquecer a ideia de amor, e de até amor entre um homem e mulher, porque as relações entre homem e mulher não estariam baseadas nisso. E a mulher, especialmente, dentro do profano feminino, ela estaria sempre em busca do melhor parceiro possível. Principalmente, mas não só limitado, ao que se refere a status e condição financeira. E que o homem, uma vez sendo racional, e tendo clareza dessa verdade, ele não deveria mais sonhar, esperando amor, esperando afeto genuíno, porque essa não é a natureza das relações, segundo essa teoria. Não necessariamente, Larissa, se você tivesse visto o meu canal, você sabe que eu não falo assim. Que eu não fico falando pros outros que não existe atração genuína, que nenhuma ser de luz ama ninguém, tudo mais. Você tá vendo outros tipos de canal, que eu vou relatar mais pro final desse vídeo. De como se desdobraria essa questão da hipergamia feminina na prática, dentro dos relacionamentos. É verdade que a mulher busca pra constituir família, pra ter filhos, o melhor parceiro possível, dentro do contexto que ela está? Sim, isso é verdade. É verdade que a condição financeira é um fator relevante pras mulheres? É verdade. Isso faz sim parte da biologia da atração feminina. E por quê? Porque, de forma geral, as mulheres buscam se relacionar com homens que as façam se sentirem seguras e protegidas. Então existe sim uma tendência feminina. A busca por proteção e segurança. E isso se traduz na escolha de um homem forte pra estar ao lado dela. Então pronto. Então hipergamia é factual. Só que uma coisa é você perceber esse conceito de hipergamia pelo olhar correto. Que é essa busca feminina por se sentir segura e protegida. E não da mulher estar sempre procurando um homem com mais dinheiro. E que se ela estiver dentro de um relacionamento com um homem que tem menos dinheiro e o outro que tem mais dinheiro daí em cima, ela vai largar esse homem pra ficar com esse cara. Pelo amor de Deus. Essa é uma completa distorção da psicologia e do comportamento humano? Pois é. Eu entendo o que a Larissa tá falando. Certos canais falam que simplesmente você tá num relacionamento e se a ser de luz estiver passeando na rua e ela achar um cara que ela ache que tenha mais valor que você, ela vai pro lado do relacionamento que ela tá pro outro. Não é bem assim que a banda toca. O que muitas vezes acontece, principalmente no assunto traição, é que você começa um relacionamento aqui e vamos dizer ela aqui. Ela te admira, ela te respeita, ela te vê como um cara top pra vida dela. Conforme o relacionamento vai caminhando, ela vai te ditatizando, ela vai pedindo concessões, você vai cedendo, você vai ficando cada vez mais apaixonado, colocando ela no pedestal. Conforme você vai descendo e ela vai subindo, desativa a hipergamia, ela fica com a sensação que ela não vê mais você como top, ela vê você lá embaixo. E aí sim, quando eu chego um cara perto dela, um órbita, algum cara com um xaveco legal e tudo mais, que ela vê que nesse momento ela está longe da hipergamia, tava aqui e agora tá aqui, aí sim há verdadeira possibilidade de ela pular do barco. Eu não vou contribuir pro adoecimento da mentalidade masculina baseada nisso. Nem eu, Larissa. Primeiro porque é uma teoria que distorce a realidade e fomenta a guerra entre os sexos. E quando você cria temor no homem de se relacionar com uma mulher e temor em uma mulher de se relacionar com os homens, quem perde é a família. Concordo, sempre falo isso aqui. A guerra atual não é somente contra os homens ou contra as seres de luz, é contra a família. Você desmotiva um, você bagunça o outro, você bagunça todo o relacionamento. A gente fica sem a nossa unidade, a menor unidade de união que podemos ter, que é a família. Sem isso, todo mundo vira o quê? Um bando de consumidor egoísta, sem uma motivação, sem um propósito maior de proteção da sua própria família, da sua própria comunidade. Isso, eu concordo com ela. Bom, primeiramente, tirando o cara da Larissa, essa rapaziada é de brincadeira, faz zoação o tempo todo. Eles pegam os caras que estão em evidências nos seus nichos e trazem para o nicho deles, que é um nicho de zoeira, de comédia, porque eles são projetos de comediantes. Então, eles vão pegar o cara lá em cima, vão fazer uma brincadeira, vão zoar, e isso, eles pegam os caras que estão mais lá em cima. Imagina se eles forem lá na lixeira da esfera masculina. Vai ter zoação até 2030. Não adianta, quanto mais absurdos, extremismos, vitimismos, milismos, gurus do apocalipse, tratando tudo em absolutos, ninguém ama ninguém, ninguém vai conseguir um relacionamento, acabou, desespero, mais munição a gente dá para esse povo. Fica fácil bagunçar esse tipo de ideia, porque está lá no extremo. Eles trazem um pouquinho mais para a realidade e pronto, viramos a chacota. Está faltando experiência, rapaziada. Todo mundo está lendo, todo mundo está se atualizando nos conceitos e nas ideias, mas não está praticando isso para entender que nada em relacionamentos é absoluto, nada é preto no branco, nada é sim ou não. A maioria dos relacionamentos são cinzas, com pequenas nuances. Então, sim, é importante ter o conhecimento, mas tem que praticar, tem que botar isso na prática para realmente combinar os dois, conceitos e experiências. Aí você vê como é que realmente a coisa funciona, senão você vira simplesmente um cargador de regras, sem um viés de entender como esse conceito se aplica na prática e fica ali fechado no seu mundinho, que é assim, sempre vai ser assim, porque simplesmente você não foi para o campo de batalha. Rapaziada, a priori, eu não vejo uma solução rápida, até porque a internet é aberta. Qualquer garoto aí tomou uma banda de uma ser de luz, o que ele faz? Começa a ver alguns canais de Red Pill. Vai lá ver uns 10, 20, 30 vídeos e já se acha o mestre escarlate. O que ele faz? Pega um celularzinho, grava uma voz, faz um canal dark, queima todo mundo, xinga tudo, vai para o absolutismo, para o vitimismo, para o nilismo e de repente o rapaz estoura, vai a 30 mil inscritos em coisa de 6 meses e isso vai retroalimentando esse vitimismo, esse nilismo, essa capacidade xiita que toda a esfera tem. A médio e longo prazo, a gente tem que andar de mão juntas, produtores e audiência. A audiência tem que dar moral para aqueles produtores que realmente aparentam ter um conhecimento teórico e um conhecimento prático, que falam para vocês como é, é a realidade, não só os conceitos, não só cagadores de regras, principalmente aqueles que falam em absolutos. A audiência tem que ver também que quando um produtor de conteúdo coloca um assunto sobre desenvolvimento, é para ser visto. Clica naquele negócio, assiste isso, porque aí a audiência manda mensagem para o produtor de conteúdo que eles estão a fim de parar um pouco de falar da sede luz, do VUCO VUCO, que é o que a esfera masculina mais gosta de fazer, e estão dispostos a aprender um pouco mais em como se desenvolver. Quando isso começar a acontecer, os produtores também vão migrar gradativamente para uma coisa mais de desenvolvimento. E é aí que a gente vira o jogo. A gente vai passar a cuidar de nós mesmos, parar de falar tanto do profano e começar a falar do nosso desenvolvimento. Mas para isso, é uma coisa de médio a longo prazo que tem que ter a parceria, a união dos produtores e da audiência. Enquanto isso não acontecer, enquanto toda vez que eu botar um vídeo de desenvolvimento, eu ter de 3 a 5 vezes menos visualizações do que o meu vídeo sobre a honradinha, a gente fica com as mãos atadas, porque a gente quer ter uma audiência, a gente quer poder falar com mais e mais pessoas. Se passarmos a fazer só desenvolvimento e formos para o buraco da internet, a gente acaba voltando a fazer o que vocês gostam. Mas a gente tem que estar de mão dada para poder virar esse jogo e realmente trabalhar mais em desenvolvimento como uma esfera unida que está buscando o seu lugar ao sol. Beleza? Rapaziada, obrigado mais uma vez pela audiência. Se você gostou desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscreva no canal. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.